Eles não descartam nada, tá, Isabel? E claro que esse indício é um que a polícia segura pra poder tirar todas as informações de o que pode ter acontecido. Até mesmo traçar os últimos passos desse ano. Eu acho que em cima daquilo também que foi falado pela própria avó, de acreditar que essa criança possa estar agora com cerca de um ano, e essa criança possa estar viva, Isabel, essa localidade ali em Deodoros, lembrando que isso teria acontecido, o desaparecimento dela ali no dia 4, o corpo dela foi encontrado no dia 10, então você tem um espaço de tempo aí onde essa mulher pode ter sido levada pra um local ali perto de Deodoro, onde você tenha pessoas que atendem criminosos pra cuidar quando eles são baleados, e se essas pessoas estão ligadas ao tráfico, por exemplo, poderiam fazer ali uma cesariana, ou melhor, tirar essa criança do corpo dessa mulher justamente pra atender ao pedido dessas pessoas que estão sendo procuradas pela polícia. Claro que nenhuma hipótese, Isabel, nesse momento, é descartada dela ter sido vítima de um maluco, dela ter sido vítima de alguém muito próximo dela, o crime ter sido ligado, com ligações aí passionais, ou até mesmo de não ter somente esse homem, de ter mais pessoas. O que chama atenção é que o corpo da Thaísa foi encontrado, só que o corpo do bebê de 8 meses ali, né, do feto, não foi localizado em local nenhum, nem dias depois, né, desse corpo da Thaísa ter sido encontrado. Por isso que a polícia trabalha também com a questão do homicídio e desse desaparecimento de criança. Ela não foi dada, até o exato momento, como morta. É uma criança desaparecida. E é isso que a avó, a dona Jaqueline, acredita também que possa ter acontecido. Por isso que ela pede até, Isabel, o empenho maior da polícia, por mais que a gente saiba que a polícia civil está trabalhando, mas pra quem perdeu alguém na família, a pessoa quer que essa resposta venha o mais rápido possível. E essa avó acredita ainda que essa nenenzinha, que agora estaria com um ano, possa estar viva, né? E quem somos nós pra tirar aí a fé dessa avó?